Dito isso, ô meu amigo Fred Caldeira, a gente tava falando aqui, e você tá acompanhando, aqui no Brasil o bicho tá pegando com esse negócio de escândalo das apostas, era um negócio que já tava na cara, que ia acontecer em algum momento, mas eu acho que muita gente não imaginava que pudesse ser desse tamanho. É desse tamanho, e é maior do que esse tamanho, porque vai aparecer muito mais, fora o que não vai aparecer, mas que tá rolando, ou que já rolou. E pra gente é um negócio muito novo, mas aí na Inglaterra é cultural, em cada esquina, eu não sei hoje, depois de Covid e tal, e com o mundo virtual, se ainda é assim, mas até outro dia em Londres, em cada esquina tinha uma casa de apostas, e não um site de apostas, de você ir lá, ver corrida de cavalo, ver os eventos esportivos, e ficar ali apostando, tipo uma Las Vegas, ali em cada esquina de Londres e de várias cidades da Inglaterra. Como é que é isso culturalmente na Inglaterra? Faz parte do dia-a-dia do inglês, né, Fredinho? Faz e faz há muito tempo, André, há muito tempo. Essa realidade de ter uma casa de apostas física em cada esquina, ela ainda é realidade, cara. Ainda é realidade, mesmo com a questão do boom das apostas online, né? Hoje em dia, diferentemente de 30 anos atrás, o cara não precisa ir fisicamente para apostar numa dessas casas, mas mesmo assim, elas ainda existem, e nesse número muito alto, eu não sei como é que é em São Paulo, mas eu brinco com o pessoal do Rio, que o número de farmácias que a gente tem no Rio de Janeiro é o número de casas de aposta que as principais cidades da Inglaterra têm, porque, cara, é a cada esquina mesmo, assim. E são, sei lá, cara, cinco marcas principais, mas tem, agora, que entraram as internacionais online, tem, sei lá, o número. É maior do que o que a gente tem no Brasil, que fica brincando que tudo é bete hoje em dia, né? É impressionante mesmo, André. Eu estava vendo agora, estou com a televisão ligada agora, por algum acaso, eu estou no Sport TV, daqui a pouco eu vou mudar para o de placa. Por um acaso, agora, está com um quadrinho ali, mas quando passa os melhores momentos dos jogos e fica isso passando, tem briga, Fred? Você precisa atender alguém aí? Não, eu estava olhando para a TV aqui, para Sky Sports, para dar uma olhada também no que você vai falar. Vai lá, continua, desculpa. Eu vou chegar lá. Tem briga do tapete atrás do gol. Atrás do gol, tem alguns tapetes, assim, né? Atrás não, é atrás da linha de fundo, do lado dos gols, isso. Do lado dos gols, tem os tapetes. Cara, tem a briga ali, para ver qual casa de apostas está mais perto do gol, não sei o quê. Só ali, e eu expliquei isso aqui no meu comentário inicial. A CBF está respondendo judicialmente, porque ela vendeu com exclusividade o Campeonato Brasileiro, um dos patrocínios para uma casa de apostas, e quebrou o contrato vendendo para outras três, quatro, cinco. E aí a que comprou primeiro está falando, espera um pouquinho, o nosso contrato era de exclusividade. Então, muito provavelmente, a CBF recebeu lá propostas e falou, olha, vale a pena a gente pagar a multa desse contrato que a gente tem de exclusividade para receber a grana das outras. Por isso que todo mundo acaba sendo, todo mundo é participante dessa história. Todo mundo acaba participando. Porque está todo mundo recebendo de dinheiro, e não é pouco dessas empresas. Agora, tem aí, Fred, eu estou vendo agora, agora está passando, agora está passando os melhores momentos. Tem cinco casas de apostas, ó. Aqui tem mais, tem três de um lado, tem mais três do outro, tem cinco ou seis. É que aqui no canto de baixo não dá para ver. É um negócio de maluco, velho. E assim, só que agora os escândalos estão aparecendo. Aí, na Inglaterra, de vez em quando, aparece escândalo de apostas, jogador que recebeu o cartão amarelo, jogador que forçou um escanteio, um lateral. Como que é isso no dia a dia? Ou a Inglaterra, por já ter a tradição há muito tempo e tal, já conseguiu resolver esse problema? O principal que aparece aqui de escândalo é do jogador ser pego apostando. Porque, de acordo com as regras da Federação Inglesa, nenhum participante do futebol, diretamente ligado a algum clube, ele pode apostar em nenhuma partida, em nenhum lugar do mundo. Se amanhã o Harry Kane quiser apostar na vitória do Fluminense, ele não pode. Não importa se ele está envolvido ou não na partida, entendeu? Ele não pode ter nenhuma relação com apostas. E aí, dentro dessa infração, há diversos casos. Jogadores que foram pegos apostando e foram punidos por isso. Eu tenho alguns casos aqui. O Joey Barton, em 2017, ele pegou 13 meses de suspensão por apostar durante uma década. Descobriram que durante uma década ele apostou e aí ele perdeu 13 meses de futebol por ser suspenso. O Ivan Toney, que é o jogador do Brentford e da seleção inglesa, ele ainda vai ser julgado, mas foram 262 infrações ao longo de quatro anos e vai perder um tempo também de suspensão. Agora, do jogador ser pego por, de maneira proposital, dentro de campo, fazer algo para financiar uma quadrilha que está tentando quebrar a banca das apostas esportivas, como está acontecendo agora no Brasil, eu não achei nenhum registro, André. Nenhum registro. Teve um caso grande em 64 aqui, que a gente foi para a cadeia e tudo mais, mas muito mais por apostar nos jogos em que o mesmo jogador estava envolvido e aí a gente não sabe se ele fez alguma coisa ou não para colaborar para aquele resultado, mas não teve nada como está acontecendo no Brasil. Pelo menos eu não consegui achar nenhum registro de algo similar. Vejam vocês, então. Presta atenção. Primeiro eu vou responder para o Isaac, que com certeza não está vendo o programa desde o início, perguntando, ele está falando, é sério que ele está falando que a culpa é da casa de apostas? Não, não é sério, porque ninguém falou isso aqui. Ninguém falou que a culpa é da casa de apostas, inclusive eu estou falando aqui que a casa de apostas, evidentemente, eu falei no comentário inicial, evidentemente é quem vai ganhar mais com a história, é quem vai ganhar mais com tudo de apostas, quem vai ganhar mais é a casa de apostas, não tenho dúvidas disso. Só que é algo sem volta, sem volta, as casas de apostas estão aí, o que tem que ter é regulamentação, porque senão as próprias casas de apostas vão ser vítimas e já são, já são, elas estão sendo vítimas, elas perderam dinheiro em apostas que estavam contaminadas, em jogos que estavam contaminados. O cara quando, quando o Bauerman, o João, o José, quem apareceu aí de nome, quando esses caras apareceram e eles tomam um cartão, ou cometem uma infração lá para um cartão vermelho, um pênalti, não sei o que, alguém ganhou dinheiro apostando, não foi o jogador só que ganhou dinheiro por fazer, isso é porque alguém penalizando a casa de apostas. Então assim, as casas de apostas, elas alimentam, porque elas vivem disso, mas também acabam no final das contas sendo vítimas, por isso que elas precisam ajudar na investigação, mas ninguém aqui está responsabilizando as casas de apostas. Então é bom, é bom analisar com calma o que a gente está falando aqui. Agora, me chama atenção, Fred, que o cara foi punido por 13 meses, ou seja, mais de um ano, mais de um ano, por ter apostado, não é por ter sido pego com a boca na botija, e aqui hoje a nossa legislação, ela pune o cara, a penalidade de hoje, se não me engano, ela é de 180 a 720 dias, ou seja, de seis meses a dois anos. Para um cara que contaminou o jogo, está muito claro que a legislação tem que ser atualizada, e vamos ter que ter regras esportivas, porque eu acho que o cara tem que ser banido do futebol, quando foi flagrado da primeira vez já tem que ser banido, e federais, que aí tem negócio de imposto, tem a parte de se pode se envolver com o clube ou não, se pode se envolver que tipo de dinheiro, o dinheiro como que entra, como que sai, a parte fiscal, então assim, tem que ser regulamentado, que é o que acontece aí, né, Fred? Aqui as casas de apostas, elas são regulamentadas desde 1960, ok? Em 60, as casas de apostas, porque assim, os primeiros registros de apostas aqui no Reino Unido, vem de 1.600, André, com corrida de cavalo. 1.600? 1.600, com corrida de cavalo, os primeiros registros de apostas de amadora, né, as primeiras de maneira um pouco mais populares e profissional e tal, vem do século XVIII, então assim, faz parte da história desse país, né, esse hábito. Eu estava pegando um dado aqui, hoje, um terço da população do Reino Unido, mais de 20 milhões de pessoas, portanto, aposta mensalmente, mensalmente, pelo menos. Então, é um terço da população que está dentro dessa prática, né? Então, cara, essa regulamentação, ela veio tem bastante tempo, há uma questão nesse momento de entender os exageros do domínio das casas, da aposta esportiva em geral aqui, né? Por exemplo, a partir de 2026, a Premier League proibiu que qualquer clube tenha como patrocínio mais ter uma casa de aposta. Hoje, são oito dos 20 da Premier que tem a casa de aposta como patrocínio mais ter não vão poder ter mais a partir de 2026, 2027. E, por exemplo, a EFL, que é a liga, a EFL é English Federation League, né? Ela que administra as três divisões abaixo da Premier League, a segunda, a terceira e a quarta, ela mesma é patrocinada por uma casa de aposta, como tem a Copa do Brasil, né? E a... Sim, mas com uma regulamentação, né? E com regras que elas estão... E veja, na Inglaterra, que tem toda essa cultura, vai proibir a partir de 27, né? Você falou? O máster, né? Manga pode ter, se tivesse tapetinho atrás de gol, também poderia, enfim. Então, veja que é uma legislação que ela já existe, que ela já está muito à frente do nosso tempo e que ela está sendo atualizada constantemente. está sendo atualizada porque, cara, tem que ter uma investigação e tem que ter punição. E eu falei aqui, Fred, de punição esportiva, esportiva, que tem que ser banido do futebol e a punição, ela também tem que ser criminal, no meu entendimento. Um cara que mexe com um negócio desse, que faz uma falcatrua num jogo de futebol, pra mim tem que ter tempo de gaiola também. o cara tem que ir em cana também. A punição desportiva, ela tem que ser banimento do esporte e o cara está cometendo um crime contra a sociedade. Não é só contra a casa de apostas, o cara que apostou no jogo, é contra... É contra todo mundo. No final das contas, é contra o cara que está lá vendo um jogo, achando que está vendo algo que, sabe, tem lisura, que tem... e ele está sendo enganado. É um crime contra a sociedade. Então, tem a parte desportiva, que precisa ser atualizada, e a parte criminal. O cara tem que ir em cana. É pesado. É pesado, cara. É pesado mesmo. Assim, tem uma questão de... É isso, você ataca diretamente o princípio básico do esporte, né? Eu estava lendo um relato no Twitter de um torcedor do... Acho que do Atlético, que teve algum lance de um jogador que no minuto final tomou um amarelo, perdeu a bola, enfim. E ele falou no carinho na arquibancada desesperado com esse ataque desperdiçado, quando no fim das contas o cara estava fazendo aquilo de propósito para ganhar uma grana, né? Olha como é, contamina a relação do torcedor com o esporte. Pois é. Pois é. No final das contas, cara, afeta a credibilidade do esporte, porque tem gente que vai começar a ver esse negócio e fala, pô, velho... E aí vai começar a desconfiar de tudo, né? Começa a desconfiar, pô, tal lance, será que... Eu mesmo eu vi, no ano passado eu vi um lance, um escanteio no final de um jogo, não vou citar aqui o jogo, não vou citar nada, porque eu não tenho como provar. Mas eu juro para você que na hora eu falei, cara, que coisa esquisita. O cara tinha sete alternativas. ele podia recuar no goleiro, ele podia sair no zagueiro, ele podia... Ele podia, na penúltima situação, jogar a bola para a linha lateral. Ele escolheu jogar para a linha de fundo. Escanteio. Eu achei esquisito, velho, achei esquisito. Então, assim, abala a credibilidade e, como você disse, é um negócio feito na Inglaterra há muito tempo, inclusive na série que você participou, né, o Fred Caldeira, dos fucking Peaky Blinders. tem muita coisa de apostas. Você que é um grande ator e vai sair a nova temporada, não vai? Vai, vai sair. Eu estou só fechando o contrato de direitos de imagem para ver direitinho quando que a TNT libera para aparecer. Mas tem de Corrida de Cavalo, né, que é onde começou mesmo. Hoje em dia, o futebol, cara, o futebol corresponde ao quê? Olha, o futebol é metade de todas as apostas por ano online no Reino Unido, metade são no futebol. E aí o segundo esporte é Corrida de Cavalo até hoje. Cara, é difundido, você vai para o pub, está todo mundo com o aplicativo ali aberto, tem que lidar. Agora, eles estão tentando achar que é o melhor formato que me parece estar à frente do Brasil, até por conta desse histórico, né? A gente ainda está na primeira infância dessa relação, enquanto eles aqui estão na vigésima idade. Por isso que eu, eu, pessoalmente, individualmente, tomei uma decisão de, por enquanto, não dar palpite, não dar... Porque eu acho que a gente está caminhando ainda e tem muita gente que olha para os influenciadores e para a gente que está no meio do esporte e fala, esse cara sabe mais do que esse cara sabe de alguma coisa que se ele está falando que aqui vai ter mais de dois cartões, é porque... Então, por enquanto, acho que a gente está caminhando ainda, estamos engatinhando nessa história, por isso eu não vou... Não vou me...